Existem 10 regras da lei da atração para atrair prosperidade e todo mundo que quer ter dinheiro em abundância precisa obedecer essas regras. É impossível ficar rico sem levar essas 10 regras em consideração. Então se você ainda não possui abundância e prosperidade na sua vida, é porque está te faltando seguir alguma dessas regras. E ninguém vai te ensinar algo assim, então preste muita atenção. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Eu vou te ensinar os 10 princípios fundamentais para ter dinheiro, começando pelo primeiro princípio. Pare de amaldiçoar o dinheiro. Como você vai atrair para a sua vida algo que você amaldiçoa? Pare de pensar que dinheiro é sujo, que dinheiro corrompe, que dinheiro é contra o espiritual. Dinheiro é um meio para realizar as suas coisas. Então pare de amaldiçoar o dinheiro. Policie-se quanto ao seu pensamento. Observe se você olha para a fortuna dos ricos e você pensa, Nossa, para que tanto? Olha, você tem que pensar assim, ó. Que bom que ele tem bastante e eu quero ter bastante também. Observe as suas crenças limitantes. Regra número 2. Pare de ter medo do dinheiro ou medo de pessoas ricas. Pare de taxar os ricos de fúteis ou esnobes. Pare de ficar julgando quem tem muito dinheiro. Nos Estados Unidos, no dia de ação de graças, as pessoas agradecem a Deus pelas bênçãos, inclusive dinheiro. Limpe os seus sentimentos em relação a dinheiro. Regra número 3. Pare de pensar que é feio querer ter dinheiro. Ter dinheiro, ter recursos, ter matéria é importante. Nós vivemos num mundo material. Dinheiro dá possibilidades. Você ficar querendo só o suficiente para sobreviver é pensamento de escassez. Nós não somos plantas que vivem da luz do sol e fazem fotossíntese. Para viver nós precisamos de dinheiro. Regra número 4. Pare de ficar repetindo que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra amor. E etc. O que está por trás dessas frases é a ideia de desmerecer o dinheiro. Só que tratando o dinheiro como algo insignificante, ele não vai vir para a sua vida. Pare de desmerecer o dinheiro. Regra número 5. Pare com a mania de querer ser o guerreiro ou a guerreira. A síndrome do herói ou da heroína não leva a lugar algum. Pois ela gera a crença de que as coisas precisam ser difíceis para acontecer. E as coisas não precisam. As coisas podem fluir de uma forma bem mais leve. Não aceite o sofrimento excessivo como algo normal. Por exemplo, a forma como você ganha dinheiro, o seu trabalho, não pode ser uma fonte de sofrimento na sua vida. Eu nunca conheci um milionário que tenha ficado rico odiando o seu trabalho. Se você odeia o seu trabalho, pense. Eu estou aqui de passagem. Isso aqui é temporário. É provisório. E busque algo melhor. O seu trabalho não pode ser um sofrimento. Regra número 6. Pare de vitimismo. Pare de repetir que você é um coitado ou é uma coitada desgraçada e que nada dá certo na sua vida. Pare também de ficar dizendo que a culpa toda é do governo, que a culpa é do país, é da crise. Pare de ficar esperando uma ajuda externa. Vítimas não ficam ricas. Algo que eu explico bastante no treinamento Mestres do Universo é que nenhuma vítima fica rica. Porque a energia do vitimismo é incompatível com a vibração da prosperidade. Então pare de ficar se vitimizando. Regra número 7. Trate o dinheiro como se fosse um amigo. Pare de fazer pouco caso do dinheiro, como se ele não fosse importante. O dinheiro é como um amigo. Se você ficar desdenhando de um amigo, esse amigo não vai querer ficar perto de você. Da mesma forma, se você fica desdenhando, fica ridicularizando o dinheiro, fica menosprezando o dinheiro, ele também não vai querer estar perto. Regra número 8. Defenda o dinheiro. Defenda o dinheiro como se você defendesse um grande amigo. Quando você vir alguém amaldiçoando o dinheiro ou criticando alguém só porque tem dinheiro, comece a se posicionar. Por exemplo, quando uma pessoa disser que alguém rico só fica rico porque roubou, seja você o advogado de defesa do dinheiro. Diga. Claro que não. É possível ser rico e honesto. Defenda o dinheiro. Regra número 9. Pare de acreditar que a prosperidade só vem de um lugar. Ela não vem só do seu trabalho ou só da loteria. Essa é uma ideia escassa de prosperidade. Se você acredita que você só pode ganhar mais, se o seu chefe no seu emprego atual te pagar mais, a sua vida vai ser escassa. O universo possui infinitas possibilidades. Regra número 10. Pare de ser. Maria vai como as outras. Tenha opinião própria. Não sinta vergonha de gostar das coisas que você gosta ou de querer as coisas que você quer. O dinheiro vem para quem se assume por inteiro. Para quem não ri apenas para agradar aos outros. Dinheiro vem para quem é autêntico e tem coragem de assumir o que gosta e o que não gosta. Se você ainda não é rico, o motivo é porque você está falhando em alguma dessas regras. Então preste bastante atenção em cada uma delas. Assista esse vídeo mais de uma vez até assimilar tudo. E se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. Trate o dinheiro como um amigo e ele sempre vai querer estar perto de você. Se você corrigir as suas crenças negativas sobre dinheiro e sobre pessoas ricas, eu te garanto que nunca mais vai faltar dinheiro na sua vida. Tudo começa nas suas crenças. Para te ajudar, eu recomendo muito que você assista a alguns vídeos que eu postei recentemente aqui no canal que falam sobre riqueza. Faça a Maratona Cintia Flix aqui no canal. Tem muita coisa para abrir a sua cabeça e desbloquear o fluxo da prosperidade na sua vida. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até!